Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Turismo, com Eduardo Sanovich, presidente da BA, então o tema é aviação. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês e com todos os nossos telespectadores. Obrigado aí pela web, telespectadores e leitores do Pan Rosas, que acessam o portal. Eu estava vendo aqui das 10 notícias mais livres da semana, 5 são de aviação. A aviação é um tema muito querido pelo nosso leitor, porque ele é profissional, mas também muito necessário, né? A aviação movimenta. Esse ano a gente teve problemas grandes, como a saída da Avianca, mas, por outro lado, avanços também nesse setor, com as companhias respirando melhor. Qual o seu balanço aí até agosto de 2019? Um ano muito duro, porque estamos vivendo o quarto ano seguido de uma economia que anda de lado, né? Se você contar isso desde 2015, um ano duro, portanto, em que o mercado não cresce. Se o mercado não cresce, os custos dolarizados seguem em alta. Lembrem-se que a gente abriu esse ano, por exemplo, com o dólar a 3,80, estamos chegando a 4,20 daqui a pouco. Deus queira que a gente volte para trás. Com isso, uma das empresas não resistiu e acabou fechando. Na outra mão, isso complicou a vida ainda mais, porque R$ 54 milhões deixaram o país, é mais ou menos 13%. De uma vez? Foi um período muito curto, né? 15, 20 dias, fomos todos embora. Essa oferta só será reposta, será completamente reposta até dezembro, mas atravessamos, portanto, 7, 8 meses com uma oferta menor. Portanto, nós subimos preços em ascensão. Toda vez que o preço tem um repique para cima, isso esquenta a temperatura. Uma média de 30% pelo que a gente apurou. Eu não gosto muito dessas médias, porque é muito difícil você retratar o Brasil fazendo médias. As pesquisas acabam pegando... As pesquisas sempre são reais, mas são reais para certos pedaços, certas épocas. O fato é que nós tivemos uma alta de tarifas generalizada em todas as rotas por um período de 4 a 5 meses. Agora, vivemos uma fase de estabilização e tendemos a ter uma retomada de normalidade em novembro, levando em conta o seguinte cenário. Esse efeito aviânico vai estar passado no fim do ano. Agora, o dólar segue como uma das nossas grandes preocupações. É muito cruel isso, como o país, particularmente conosco, porque o que afetou o dólar? A disputa entre o plano e a China, agora recentemente a avaliação do cenário eleitoral argentino, e outras questões rigorosamente vinculadas ao mercado internacional. Mas, 60% quase dos custos de aviação são dolarizados. Na hora que ele sobe em um ano, 15%, 18%, isso se reflete em toda a linha. Então, pode ser que esse aumento de oferta que vai ter agora a volta dos aviões não seja compensado por causa dessa questão do dólar. Exatamente. Nós estamos ainda na dependência do tema dólar e do tema querosene. E é dolarizado e também flutua. Então, nesse, para o fim do ano, nós temos ainda um cenário de indefinição. É definitivo que a oferta da adianta vai estar reposta, mas não é definitivo que a gente retome tarifas do começo do ano. O tema querosene que você falou que ainda é, hoje virou a grande luta da BA, porque questões como o do ICMS, quem esperava que São Paulo fosse baixar o ICMS? Questão do capital internacional. Ou seja, tiveram grandes avanços aí para a indústria. Vários pleitos que a aviação queria, com a Resolução 400, por exemplo, foram sanados, mas a questão do combustível continua. Exatamente. É importante, para quem está nos escutando, entender isso. Por que nós falamos tanto de querosene, por que nós falamos tanto de ICMS? Porque hoje, aproximadamente um terço do custo do bilhete aéreo brasileiro é para pagar querosene. Enquanto a média internacional é de 20% a 22%. Esses dez pontos de diferença, quase um terço de diferença, se devem, primeiro, à existência do ICMS no Brasil. Não existe um imposto regional sobre querosene de aviação em nenhum país do mundo. e, secundariamente, a fórmula da Petrobras, mas isso é um assunto de uma conversa de duas horas. Nós, portanto, trabalhamos muito para tirar esse ICMS da frente, porque como ele também não se reflete em bons internacionais, muitas vezes a mesma empresa aérea encosta um avião em Guarulhos, que vai para Buenos Aires e o outro vai para Fortaleza, eles são abastecidos do mesmo lugar, o que vai para Buenos Aires paga zero de imposto sobre o querosene, e o que vai para Fortaleza paga 25%. Agora, em São Paulo, desde o dia 1º de julho, após a decisão do governador João Doria, nós temos a queda de 25% para 12% deste tributo. E vejam os resultados que isso gera. Nós assumimos um compromisso de colocar, até o fim do ano, 490 novas partidas semanais, e na semana passada eu anunciei que nós já atingimos 503 novas partidas semanais, apenas com a redução desse tributo, ou seja, pelo que ele gera possibilidade, pelo que ele viabiliza de novos voos. E amanhã estaremos anunciando mais novidades para o interior do Estado. Ainda como fruto de demonstração do ICMS. Você falou na questão política, essa redução foi uma vontade política do governo de São Paulo, eu estive em Brasília duas semanas e vi uma certa demonização da aviação, até por conta desse aumento de tarifas que foi real, quem é leigo, e muitos dos políticos são leigos nisso, assim como vários passageiros, só vem o lado que aumentou, ou seja, a companhia aérea aumentou o preço da passagem, e está muito caro voar no Brasil. Mas essa demonização é perigosa, você vai ter um trabalho redobrado aí, porque o Congresso está com muitos parlamentares novos, o governo é novo e não tinha experiência ainda no Executivo. Como é que você está vendo essa situação? É um desafio que se renova a cada quatro anos. Nós vamos fazer oito anos de aviação, é a terceira legislatura que nós vamos pegar, e nós temos um problema muito específico quando se fala do congressista, do deputado, do senador, que é o fato dele ter uma agenda parecida com a do corporativo. Ele marca uma viagem 24 horas antes, 48 horas antes. Então, ele comprou, por exemplo, dez bilhetes Brasília-Goiânia, Brasília-Belém, ou Brasília-São Paulo, ou seja, onde ele seja originário. Aí ele pagou esses bilhetes na saída R$ 218,00, R$ 390,00, R$ 410,00. Como, na véspera de viajar, alguém lhe voltou e disse, deputado, o senhor precisa voltar aqui, senão vai ter um problema, ele remarca na hora, os R$ 400,00 viram R$ 1.200,00, os R$ 300,00 viram R$ 930,00. Então, ele não vive a experiência que vive, por exemplo, 65% dos passageiros que compram, por exemplo, esse bilhete mais barato que ele cria bagagem, que está girando, então, para os R$ 370,00. R$ 1.000,00, 11% dos passageiros viajaram a menos de R$ 100,00. 11% é muito pouco, 11% são 11 milhões de bilhetes, os R$ 100,00 milhões que a gente vende. Ora, é o Portugal inteiro, né? Se a gente pensar que 56% pagou até R$ 300,00, são 56 milhões de bilhetes por ano. Agora, existem bilhetes a R$ 1.000,00? Claro que existem, hoje são aproximadamente 1,7% de bilhetes, isso é muito ou é pouco. Estatisticamente é pouco, só que são 1,5 milhão de passageiros. Este 1,5 milhão vive uma política Robin Hood? Vive. Esse cara paga R$ 1.500,00 porque marcou o bilhete de última hora, geralmente é um bilhete corporativo, pago na pessoa jurídica, e ele está pagando 10 ou 12 dos bilhetes que pagaram menos para voar. Agora, nós estamos sempre dispostos a discutir, a expor e a debater esse modelo tarifário, mas vale a pena dizer o seguinte, de todos os modelos tarifários já praticados no Brasil, desde 1927, quando a Vale começou a voar, e mesmo as experiências internacionais que a gente conhece, o modelo de liberdade tarifária é aquele que melhor contribui para o crescimento do número de passageiros a bordo, para o crescimento da aviação. Eu não estou completamente convencido disso. Quando que vamos chegar nos R$ 200 milhões? Nós tivemos que rever essa projeção. Projeções sempre sendo revistas com a nossa montanha russa econômica. Exato. É a mesma coisa que está acontecendo com os aeroportos. A gente tinha uma previsão de público, muito alinhada com a previsão dos aeroportos concessionários. Após a crise, a nossa avaliação é que nós vamos levar 4 a 5 anos a mais do que imaginávamos antes. A gente pensava em atingir 200 milhões em 2025, 2026. Hoje, eu acredito que nós chegaremos a uns 200 milhões entre 2030 e 2030. Até, inclusive, nesse evento que a gente foi, era um café da manhã da frente parlamentar lá pelo turismo da Câmara Federal. E aí, um dos deputados, que era do Paraná, falou de uma empresa, a JetSmart, que ia começar a voar, de Santiago para Foz, se eu não me engano, ia cobrar 50 dólares. Mas a taxa de embarque do aeroporto era 18. Ou seja, ele não tem nem conhecimento de como que isso... Vai ter um trabalho de educação aí intenso, né? É. Nossa, para você ter uma ideia... Porque muito da taxa de embarque é o próprio governo que define. Claro. Para você ter uma ideia, eu estive, nos últimos 2 anos, pelo menos, em 9 audiências públicas, na Câmara ou no Senado, explicando detalhes da aviação. E, assim, não tem outro jeito. Tem que sentar e falar e explicar e explicar de novo. Alguns parlamentares têm conhecimento interessante e tem, por exemplo, alguns parlamentares que foram secretários de turismo, alguns foram governadores... Alguns são donos de hotel... Exato. Eles têm algum conhecimento. Mas a grande maioria não é ligada ao assunto profissionalmente, ou do ponto de vista técnico. Então, precisa da nossa parte, atenção e paciência para esclarecer e tirar o conjunto de dúvidas. Vou te dar um exemplo. Recentemente, um governador do norte, da região norte do Brasil, propunha que nós fizéssemos um hub internacional no norte do Brasil. Tem que ir lá e explicar para ele que não há demanda para criar um voo direto ali do norte, enfim, 12, 15 conexões para a Europa, Estados Unidos, por conta da demanda. Agora, ele está no papel dele, em querer que o estado dele seja atendido plenamente. É importante que as pessoas entendam, essa é a nossa grande mensagem em Brasília, nós gostamos de voar, gostamos de avião cheio e gostamos de cobrar barato. Isso que nós gostamos de fazer. Gostamos de ganhar na escala... Gostamos de cobrar barato, vamos anotar essa frase, hein? Claro! Porque quanto mais acessível é o preço, mais cheio está o avião. As pessoas se esquecem, uma coisa bastante importante, as mesmas empresas que estão voando hoje, estavam voando entre 2003 e 2015, quando a aviação veio de 30 para 90 milhões de passageiros por ano, e a tarifa média veio de 800 para 370 reais, como nós que trouxemos essa tarifa para baixo. Foi o Espírito Santo. Agora, portanto, nós sabemos como fazer, para fazer preço competitivo, para fazer a aviação crescer. Agora, tudo isso é absolutamente subordinado ao cenário de crescimento econômico. E sozinho não dá para fazer. Claro! Nós podemos discutir aqui dezenas de temas. Bagagem, taxa de embarque, tarifa de aeroporto, ICMES de querosene, capital estrangeiro. São temas de uma agenda que contribuem para o desenvolvimento ou para o enfraquecimento da aviação. Agora, a única estrada segura para você crescer o mercado, ter mais passageiro, cobrar mais barato, trazer empresa nova, é a economia retomar o crescimento. Se não for assim, todas essas agendas contribuem. Por exemplo, esse ano, o fato do ICMS em São Paulo vim dizer 25 para 12 é o que está fazendo com que a gente cresça mais de 500 vons por semana. Não há outro fator positivo de crescimento esse ano. Mas a economia é o que vai dar a condição de todos eles serem mais otimizados, vamos dizer, todos esses itens. Coincidentemente, eu estou fazendo uma série de entrevistas com os presidentes das empresas aéreas. Já estive com o Jerome Dallatan, já estive com o John Dazul. E os dois já me falaram que está tendo uma tendência de aumento de processos judiciais, que você chamou de judicialização da relação de consumo. Por que está acontecendo isso? Isso é um revide às exigências que as companhias vieram a fazer? É oportunismo? Ou a aviação está um caos e a gente não está vendo? Quando que a gente vai achar esse equilíbrio aí? Não existe caos na aviação. A aviação é a atividade econômica mais regulada do mundo. É o meio de transporte mecânico mais... Aliás, tem uma piada interessante. Pelas estatísticas, a aviação é o segundo modo mais seguro de transporte mecanizado. O primeiro é o elevador. Eu ia falar de cada rolando. Só que nós acreditamos que o elevador tem subnotificação. Cada vez que quebra o elevador, você não chama, você não faz um recorte para uma agência. Você chama o seu manual, ele vai lá com um alicatezinho e corta. Abre a porta. É certo? Então, a aviação é super segura. Se houvesse caos, você imagina milhões de pessoas... Então, o que está acontecendo que tem mais processos aí contra... O que nós estamos vivendo? O Brasil tem um código de defesa do consumidor extremamente evoluído e contemporâneo. Ele tem algumas das características mais desenvolvidas entre os códigos do planeta. E tem alguns capítulos em contrapartida que são diferentes das práticas internacionais do que diz respeito a essas relações com aviação. Então, eu te dou um exemplo. O Brasil é o único país do mundo no qual problemas ligados ao clima recaem e oneram a empresa aérea. Segundo, há um grupo de itens destes códigos que dá aos consumidores uma série de dúvidas que os leva a acionar a empresa judicialmente. O que é que nós pensamos sobre isso? Aquilo que é diferente do mercado internacional, nós temos que trabalhar para ser alinhado. Por quê? Porque no final do dia, tudo que houver uma empresa acaba no bilhete. É importante... Os profissionais de turismo sabem disso, mas o público leigo não. O público leigo fica vendo muito no jornal os subsídios que o transporte terrestre recebe, que o transporte urbano recebe e acha que a empresa aérea também tem subsídio. Não tem empresa aérea, recebe recursos quando vende bilhetes e produtos. Ponto. Portanto, o custo, por exemplo, o fato de clima no Brasil ser atribuído como responsabilidade de uma empresa aérea, custou no passado mais de 40 milhões de reais para a indústria. Isso acabou no presuminte. Está certo? Se você tiver um problema de clima na Europa ou nos Estados Unidos, a empresa avisa você que se deve voltar para casa e esperar. Eu entendo que é justo e é correto, para deixar bem claro, que está nos escutando. E quando nós erramos, olha, o avião não saiu porque a manutenção deu problema, a tripulação não chegou... A bagagem foi extraviada... A bagagem foi extraviada... Aí a culpa é nossa, nós temos que indenizar, pagar, pedir desculpas, certo? E tratar muito bem. Ora, tem certos temas e não tem saída. São Pedro não é nosso funcionário. Então, hoje fechou o aeroporto de Santos Dumont, hoje vários voos foram desviados, porque choveu. Não dá para combinar isso. Lembre-se, inclusive, que nós defendemos, o Pan Rotas publicou isso, que não se adiasse a obra em Santos Dumont. A obra estava marcada para 65, 70 dias atrás e a gente dizia não mudem a data da obra, dizíamos isso a infra-aero, porque se ela cai no período de chuva, nós teremos problemas. Então, vai alongar mais do que precisaria. Mudamos a obra, está acontecendo. Bom, foi um ano também complicado para a própria Abrear, como associação, que teve a saída da Azul aí, naquela disputa com a Avianca. Sentiu o baque da saída da Azul? Claro. Azul é uma empresa, para nós, importante. Representa 18% do mercado. A decisão de saída da Azul se deve a uma atitude, ou melhor dizendo, se deve a uma avaliação, a menos vezes equivocada, sobre a disputa dos esgotos incomuns. O que causa? Essa pergunta é muito feita pelos colegas, é ótimo você ter colocado ela aqui, porque eu já deixo para milhares de pessoas que nos veem depois. O que motiva a saída da Azul da Abrear? A disputa comercial entre a Azul e as demais companhias, as demais cinco empresas, sobre os slots em Congonhas. Um slot em Congonhas, ele muda o ponteiro do market share no Brasil. Ele é muito importante. É o aeroporto que, afinal, tem a maior movimentação no mercado doméstico nacional e o maior da América Latina. Ninguém quer perder espaço ali e é uma disputa legítima. Faz parte da disputa, da indústria de cerveja se disputa, da indústria de mídia se disputa, enfim. Nós estamos no mercado livre, no qual as empresas crescem, quando o mercado cresce, ou crescem disputando o mercado com as outras. Essa disputa comercial não vem para dentro da Abrear. A Abrear é um lugar onde a gente respeita o espaço competitivo, mas é público também que a Abrear só se move por consenso entre o conjunto das empresas. No momento em que a Azul entendeu que, saindo da Abrear, achava que ia ampliar o seu espaço em Congonhas, ela tomou essa decisão. A minha juíza, isso não aconteceu. Quer dizer, depois que o processo acabou, a Azul ficou em Congonhas, o mesmo tamanho que ficaria se tivesse ficado dentro da Abrear. Por quê? Porque a agência reguladora entendeu que deveria abrir o mercado, ampliar o mercado e distribuir os slots para todos aqueles que pediram da forma que jogou mais adequada. Acabou que, na teoria, todo mundo deveria ter ficado satisfeito, porque cada um ganhou um pouquinho, mas, pelo que eu falei, ninguém ficou satisfeito com essa forma com que o governo decidiu distribuir os slots da Vianca. A Azul queria tudo para ela, porque ela queria comprar a Vianca, e a Latam e a Gol tinham aquele outro projeto lá também de comprar por segmentos. Exato. O governo adaptou bem, você acha? Eu acho que o papel do governo não é deixar as pessoas felizes. Vamos deixar claro, não é o governo que decide, a ANAC. A ANAC é uma agência, teoricamente, uma agência independente reguladora. O papel da ANAC é nos deixar felizes. O papel da ANAC é interpretar a norma. Ela mudou a norma por pressão da sociedade. Ela elevou a régua do número de slots de alguém para ser considerado entrante, passou a considerar azul entrante, ou seja, atendeu uma parte da demanda, excluindo a Gol e a Latam da disputa. A sociedade entendeu que isso era correto. A Gol e a Latam calaram o bico e deixaram o jogo andar. Mas elas também receberam uma cota... Não, Latam e Gol não tem nenhuma cota nessa divisão. Não em Congonhas, de Avianca em geral. Guarulhos, em Cossantos Dumont... Não receberam. Na divisão teve, não? Você não... Vamos então entender agora. Em Guarulhos, no Galeão, na Bahia, qualquer outra... Ficaram vagos... Não há eslote. Então você não redistribui. O espaço vago, quem fizer a primeira oferta de ocupação ocupa. Então, mas elas ocuparam esse espaço de Avianca. Ocuparam aquilo que podiam ocupar. Não é o espaço da Avianca. Era da Avianca? Não. O espaço pertence a uma empresa, quando a gente chama o aeroporto de aeroporto coordenado, ele tem eslote. Nos Estados Unidos você até vende, né? Eu posso vender o meu eslote. Aqui é outro modelo. No caso do Brasil, você não tem em aeroportos como Guarulhos ou Salvador, esse eslote ocupado. Por quê? Porque você ainda tem muito espaço para ocupar. Então, o único lugar onde hoje houve de fato uma disputa foi o aeroporto de Congonhas, que não tinha mais para onde crescer. Que alguns defendem que há espaço para crescer, que dá para ter uma flexibilização. Você defende isso ou não defende? Eu defendo também. Eu entendo que a restrição de eslotes em Congonhas, a diminuição dos eslotes pós-acidente, já é um tema superado. E o número de eslotes, conforme ficou comprovado nos laudos posteriores ao acidente de 2007, não tem nenhuma relação com o acidente. Então, seria possível a ampliação. Daria para ter uma ampliação. Agora, nós temos um outro problema aqui. É o seguinte. Essa ampliação, a meu juízo, só pode vir com ampliação de infraestrutura, o que só acontecerá pós-concessão. O aeroporto... Que vai ser o último, né? Vai ser o último, em 2022. O aeroporto de Congonhas, se você lembrar, 10 anos atrás, ele operava com 40%, mais ou menos, do público que opera hoje. Então, nós pusermos o dobro de pessoas lá dentro, por conta do crescimento do mercado, da aviação, da queda da tarifa, e não ganhamos um metro quadrado a mais de terminal. Então, há uma sensação de quem viajava 20 anos atrás, que viajar de avião perdeu o glamour, que é correto. Viajar de avião hoje é como viajar em qualquer outro meio de transporte, porque é acessível ao conjunto da população. Eu, inclusive, principalmente na universidade, onde a gente consegue aprofundar esse debate, todos sabem que eu também sou professor universitário, e na USP a gente gosta muito, no curso de turismo, em alguns momentos, de parar para olhar a história a fim de fazer prospecção de cenário. E é bastante fácil, nas pesquisas que vários colegas têm sobre o mercado de turismo, você identificar aonde está vocalizada a maior queixa sobre as condições da experiência de voo hoje. Está vocalizada no extrato da sociedade de altíssima renda, que viajava com frequência nos anos 90, depois ao longo dos anos 2000, e hoje, ao seguir viajando com frequência, não vive mais uma experiência que os simboliza como exclusivos. Por quê? Porque o conjunto da população viaja. 100 milhões de passageiros viajando é diferente de 30 milhões de viajantes há 20 anos atrás. O Congresso Nacional, para linkar com o outro tema que você mencionou há pouco, com muita propriedade, se enquadra também, em grande parte, neste segmento de público. muito pelas origens de renda e história de boa parte dos congressistas. O projeto nunca é um desafio pequeno. Mas antes não tinha BEAR, agora tem, então, seu papel está cada vez mais difícil. Nosso tempo acabou, está otimista, de qualquer forma, a aviação está indo para o rumo certo, eu estar no trilho certo, na trajetória certa. Eu sou sempre um otimista, eu acho assim, acordar de manhã, lembra que, quando eu dirigei o Bratulho, o Mares Guia, que era o nosso ministro, dizia o seguinte, a gente acorda de manhã para resolver problemas. Nem vou falar da marca Brasil Nova aqui, não é o assunto desse. Não é o assunto de hoje, vamos manter o tema da aviação. Mas o Mares Guia dizia, como eu estava comentando, que a gente acorda de manhã para resolver problemas. Então, assim, a aviação é um assunto grande. Um assunto de 100 milhões de passageiros, hoje de cinco empresas faturando 40 bilhões de reais ao ano. Portanto, nada é fácil. Mas, eu hoje tenho muita segurança quanto à pontualidade, à regularidade dos serviços, tenho muita segurança quanto a uma agenda de crescimento do setor, destacadamente a partir do estado de São Paulo. E tenho um cenário de que, para 2020, com o mínimo de retomada da economia, para 1,5% ou 2% de crescimento, a gente possa voltar a crescer 3, 3,5% ao ano na aviação. Legal. E, como você estava falando, já acompanhamos muito essa indústria e a gente já viu o que a TAM fez com a Varig quando ela começou a crescer, quando a Gol chegou fez com a TAM, agora a Azul. Cabe mais uma? Cabe. Cabe mais empresa? Eu creio que nós vamos viver agora um movimento interessante acompanhando o crescimento da Passaredo. Ela está propondo um modelo de aviação regional com uma característica que os modelos anteriores não tinham, que era uma partida mínima de esvote em Congonhas. A Passaredo parte de 26 esvotes em Congonhas, conectando, nesse primeiro momento, com ATRs, aeroportos regionais, e vai ser uma alimentadora de fluxo nacional. Eu diria que, se o cenário de crescimento econômico se configurar para o ano que vem, a gente pode estar vendo no prazo médio uma, entre aspas, uma skywest tropical aí se colocando. Vamos ver em agosto do ano que vem. Vale a pena a gente sentar aqui e conversar com o que aconteceu. Estaremos acompanhando. Obrigado pela aula, pelo bate-papo, Eduardo. Obrigado a vocês. Muita sorte e um bom fim de semana a todos. Esse foi mais um Bastidores do Turismo. A gente volta na semana que vem com mais entrevistas exclusivas e comentários sobre os assuntos mais quentes de viagens e turismo. Tchau.